Tem algum filme, neném? Você acredita? Qual filme? Ele de novo. Caraca, eu já sei que filme que é. Que filme? Dá uma voltinha. Que filme? High School Musical, porra. Isso aí, caralho! É ele! Tchau, gente! Vai lá, amor. Fica com Deus. Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, minha mãe! Mãe, minha mãe, minha mãe!